O plenário da Câmara Municipal de Santana do Ipanema, Tássio Chagas, foi bastante movimentado na última sexta-feira, dia 12. Os vereadores de Santana do Ipanema, sob a presidência do vereador Júnior do Detran, que vem lutando ao lado dos edis para limpar a pauta até o final do ano. Já que muitos projetos, indicações do Poder Legislativo estão ainda para serem votados, além do orçamento do ano de 2022 e outras matérias do Poder Executivo. O presidente da Casa, Júnior do Detran, disse estar satisfeito com os trabalhos dos vereadores santanenses.